Eu, 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 eu Pensando novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Vem, que eu quero te ter Faça o macetinho, só pra instigar você Vem devagarinho, mostra o que sabe fazer Faça o macetinho, só pra instigar Vem, que eu quero te ter Faço um macetinho só pra instigar você Vem devagarinho, mostro o que sabe fazer Faço um macetinho só pra instigar você Parede um tsunami, DL informei Eu sou no novinho, tão bonito de se ver Sabe que é gostoso ele pra vaca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Vem, que eu quero te ter Faço um macetinho só pra instigar você Vem devagarinho, mostro o que sabe fazer Faço um macetinho só pra instigar Vem, que eu quero te ter Faço um macetinho só pra instigar você Vem devagarinho, mostro o que sabe fazer Faço um macetinho só pra instigar Vem, que eu quero te ter, faço um macetinho Só pra instigar você, vem devagarinho Mostra o que sabe fazer, faço um macetinho Só pra instigar Vem, que eu quero te ter, faço um macetinho Só pra instigar você, vem devagarinho Mostra o que sabe fazer, faço um macetinho Só pra instigar você 084999467771 Fama Produções